Aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Esse é mais um episódio da nossa série Caçadores de Lembranças E hoje eu mostro os itens que eu consegui no Bazar Beneficente da Casa Santa Clara Ela fica na região de São Bernardo Então vamos começar aqui Primeiramente dois jogos alternativos de Play 1 Aqui o Grunge Warriors Ele é alternativo, mas eu peguei porque A mídia dele é aquela mídia prateada Uma das melhores mídias para jogo alternativo Na época do Play 1 E peguei Esse jogo aqui, por curiosidade, que eu nunca tinha visto Que é o jogo da Corrida Maluca do Play 1 Isso aqui é a mídia bem Fraquinha, né Ela só está suja Dei uma olhada na... Não tem risco nenhum Na mídia Essa aqui é a das mídias mais baratinhas para gravar Eu peguei porque eu achei curioso, porque eu nunca tinha visto Nem sabia que existia a Corrida Maluca do Playstation 1 Eu resolvi pegar para experimentar Como você pode ver aqui o preço Ambos os jogos eu paguei R$ 2,00 Então aqui saiu R$ 4,00 Um bom valor até Para jogos alternativos, né Somente de Play 1 Que hoje em dia você não encontra em muitos lugares, né Eu consegui essa capinha Vermelha De Nintendo DS Bom que tem alguns jogos que eu compro usados Que vem sem capinha, né Então eu já peguei e vou colocar ele aqui É a edição vermelha Então deve ser do Mario Kart Se eu não me engano, acho que era o Mario Kart de DS Que vinha com a capa vermelha Aqui, ó Nintendo E essa capinha aqui eu paguei R$ 1,00 Agora vai ser o lote de CDs de música, né Lote musical O primeiro É a trilha sonora do filme Titanic Como muitos devem saber Eu gosto de pegar trilha sonora Aqui no Caçadores de Lembranças Já trouxe a trilha sonora do Esqueceram de Mim Então dessa vez Eu achei aqui o Do Titanic Então vocês podem ver o valor R$ 2,00 Original Só tem que dar uma limpadinha depois nas mídias, né Mas não tem risco Aqui o O encarte, né Do Titanic Completinho R$ 2,00 Eu resolvi pegar Agora Mais um CD de música Foca Clássicos da Disney Volume 4 Tá bem completinho Esse aqui Vocês podem ver a mídia Tirando a sujeira que tem, né Nele Ela não tem risco Nada que uma flanelinha, né Flanela Lib Aqui o CD Aqui o Mickey Eles tem aqui Várias músicas das animações da Disney Como Hércules Cocô de Notre Dame Pocahontas Toy Story É o Mogli, né O Livro da Selva Tem aqui Pinóquio Cinderela Dumbo E Branca de Neve E os Sete Anões Total de 25 músicas O do Titanic Que eu esqueci de mostrar pra vocês Tem 15 Músicas no CD E por fim Pra mim A coisa mais nostálgica Que eu achei hoje Foi Esse vinil Da TV Colosso Pra quem foi Da década de 90 Essa turma Marcou muito Aqui o valor 6 reais Paguei aqui no Vinil Ele está Completo Vou mostrar aqui a parte de trás Pra vocês Aqui as músicas Dos dois lados O interessante Tem vários artistas Que cantam, né Como as Paquitas Quem é da época da Xuxa Sabe de onde é Sandy Junior Zeca Pagodinho Completinho Vou mostrar aqui pra vocês Peraí Vou tirar com cuidado Aqui Aqui o vinil Vocês podem ver aqui escrito TV Colosso Da Som Livre Que era Produtora Musical da Rede Globo E Uma das coisas que costumavam sumir Que era o Encarte Mostrando a letra das músicas Vocês podem ver aqui E como diz aqui na capa Aqui na capa não Aqui na parte de trás Eu tenho um pôster Da Priscila Você abre aqui E aparece O pôster Da Priscila Muito legal mesmo Foi o melhor achado Que eu tive hoje Então é isso pessoal Esse aqui foi mais um vídeo Da nossa série Caçadores de Lembranças Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Até a próxima